É, negado Cheguei no ponto crítico mesmo da minha calvície Resolvi usar agora Trioxidil pra fazer Aí um tratamentozinho pra Pra dar uma amenizada aqui na careca E também serve muito pra passar assim Nesse buraco da barba Que ele não fechou Vou usar aqui também pra terminar de fechar Fica uma barbona de respeito Esse produto aqui é muito massa Olha só, ele é pra cabelo e barba Como eu falei, até sobrancelha Mas eu não sou louco de usar na sobrancelha, né E olha só, tá dizendo aqui, ó Tratamento de regeneração capilar Com nanotecnologia E ele é composto por Panthenol, Nanocuper, Nanotrioxidil E extrato de jaborandi Reativa os folículos capilares Para estimular a regeneração Aí assim, a gente passa no cabelo, né Massageia com a ponta dos dedos Duas vezes ao dia E rapaz, o bicho é cheiroso, viu Fica até cheiroso o cabelo do cara Enquanto tá usando o trioxidil Então eu vou deixar aí o link Na descrição aqui desse vídeo Pra você que se interessar Pra você que tá com esse mesmo problema Que eu Não me chamar de problema não, né Esse pequeno contratempo Que está acontecendo aqui E aí E aí